Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO? Entrem no site Keydrop. Se você fizer o login usando a sua conta da Steam e usar o cupom JUNKAKA, vocês ganham 55 centavos de dólar lá no site. Lembrando que com esse dinheiro você já consegue abrir uma caixa lá totalmente de graça. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala galera, beleza? Júnior aqui na área para virar mais um vídeo aqui para vocês. E bom galera, hoje bora falar sobre as missões da semana 10 aqui da Operação, que já lançou, como eu sempre digo, as missões da Operação sempre saem toda terça-feira às 18h15min, horário de Brasília, que eu sou sempre em live fazendo missões no lançamento. E não foi diferente. Eu completei todas as missões em 3 contas diferentes. E hoje eu vou mostrar todas as dicas que eu adquiri, fazendo ela em várias contas. E eu já tenho uma base bem sólida para vocês passarem ela de forma muito mais fácil. Bom, é o seguinte. As missões da semana 10, o nome dela se chama Miopia e a gente tem simplesmente 5 missões. Senta que eu fiz em 3 contas diferentes. Então eu demorei em live 10h30min para completar todas as missões em 3 contas diferentes. Se a gente dividir isso por 3, dá 3 horas e meia para você completar tudo. Então, assim, não é tão demorado. Já teve semanas que já foram mais demoradas, principalmente missões que precisavam de 2 comps. Não, 2 comps não, 4 comps para se fazer. Mas nesse caso, não é tão rápido, mas também não é tão demorado. Então está naquele meio termo. Já teve missões mais demoradas e mais rápidas também. Então, vamos lá. Primeira missão, que é basicamente da gente falar a missão O Foco. Você vai ganhar 20 rodadas em competitivo Broken Fang. Então, basicamente, essa é uma missão que você precisa do passe para fazer ela. Então, para quem, por exemplo, está fazendo as missões sem ter o passe para adiantar as missões para quando o passe, por exemplo, entrar em desconto. Você já ganhar todos os prêmios logo de uma vez. Você já não conseguiria fazer essa missão, porque é uma missão exclusiva para as pessoas que têm o passe. Então, você não conseguiria adiantar essa missão caso você não tenha o passe. 20 rodadas, então basicamente você vai precisar de 2 partidas. Não se preocupa nada com o mapa, porque basicamente serve qualquer mapa, então você pode evitar à vontade. E é isso. Você vai precisar de pelo menos 2 partidas. Eu acho que pelo menos cada partida você conseguir 10 rodadas não é muito difícil. Caso você ganhe uma partida, você vai precisar de somente 4 rodadas na próxima. Então, no geral, é bem safe de fazer essa missão. Eu não tive muitos problemas. Já a próxima missão, que é sob pressão, que a gente tem que ganhar 12 rodadas em braço direito shortdush. Então, é um mapa específico do braço direito. Bom, você vai precisar de no mínimo 2 partidas para fazer. Então, é um mapa específico shortdush. Eu não vou dizer que é muito difícil você ir com outras partidas se você, por exemplo, não fizer no lançamento da operação. Eu acho que se você quiser esperar um pouco para fazer essa missão, você até pode. Onde não necessariamente precisa fazer no lançamento dessa... É claro que eu sempre recomendo, se possível, faça tudo no lançamento ou, se possível, no mesmo dia. Porque geralmente é mais fácil de encontrar, tem mais pessoas se ajudando e muitas outras coisas. E é basicamente isso. No geral, duas partidas, shortdush, mesmo se você não fizer na semana do lançamento, eu nunca tive muitos problemas de demorar para encontrar a partida. Claro, se você fizer no lançamento, talvez encontre mais rápido. Mas também, nada que demore tanto assim, né? Por exemplo, teve uma vez que eu competi em Vengejo e eu demorei 2 horas para encontrar uma partida. Que foi absurdo, né? Mas acontece. Então, eu acho que esse aqui você não precisa focar muito, mas basicamente você jogar dois braços direito. Já a próxima missão, que é Olho do Furacão. Que é basicamente você ter que matar inimigos a pelo menos 10 metros de distância em partidas de mata-mata, dust e 2. Essa aqui, você vai precisar de, geralmente, duas partidas. Eu, assim, talvez, você talvez precisa de 3, mas é bem raro. Eu, pelo menos, nunca... Eu já cheguei próximo de 3, mas nunca cheguei a precisar de 3 partidas para completar, tá? Então, é basicamente isso. Mas possa ser, dependendo dessa sorte, você precisar de 3 partidas, tá? Mas, no geral, é 2, bem tranquilo. Que é basicamente 40 kills de mata-mata, né? O que não é muito difícil. Dá até para conseguir em uma. Só que tem a questão que a gente tem que matar 10 metros de distância ou menos, tá? Então, se você estiver muito longe do adversário, não vai conseguir, tá? Então, descarta a opção de Alp, dessas coisas, que não vai dar. E é isso. A melhor posição que eu achei para pegar skills e que funcionou muito para mim foi na questão do escuro. Então, escuro alto, escuro baixo foram as posições que, geralmente, eu fiquei mais, né? Neste 2, porque, geralmente, lá era muito próximo para encontrar 10 metros e eu pegava skills e já contava na hora, tá? Então, era muita coisa. Tem gente que estava usando muito de 12. Eu até cheguei a usar um tempo de 12. É uma arma boa. Por exemplo, eu ficava de CT usando mag. Era uma das melhores 12 que eu achava. Então, era muito fácil. Pou, matava e tal. Então, você até pode jogar de 12, porque é basicamente uma arma que você tem que matar a curta distância. Então, não adianta você ir para a longa distância porque você não vai matar de 12. Então, é uma opção de matar de 12 de mag, por exemplo, porque eu achei a melhor arma que eu achei. Mas, eu, por exemplo, depois eu preferi ficar de AK ou M4 no escuro, que eu consegui garantir mais algumas skills. Mas, aí, vai de preferência sua. Na geral, a minha melhor posição que eu achei para pegar esses skills foi no escuro alto ou escuro baixo, tá? Então, é isso. A próxima é de você matar inimigos no modo demolição, que você basicamente tem que matar 30 inimigos, tá? Não tem bagulho de mapa, então pode ser qualquer mapa. Essa eu achei a minha missão mais chata da operação, né? Dessa semana específica, porque, cara, é muito chato. É tipo, eu vou ficar matando no demolição específico, cara, o que é 30 kills. E, cara, tem vezes que algumas armas de demolição que é muito chato você matar. Quando, sei lá, chegava 12, ou, sabe, aquela tiro de jiggle não pegava. Nossa! Às vezes você ficava 3, 4 rodadas presas em uma arma. Então, é muito chato. Então, nessa aí, eu acho que uma é muito difícil e praticamente impossível de você completar, tá? Possível não, mas extremamente difícil. Você vai precisar de pelo menos 2 aí. Mas, no geral, você vai precisar de 3. Então, é 2 e 3 garantido, cara, porque às vezes você fica preso em uma arma que é complicada. Essa aqui eu achei a mais chata dessa semana, né? Que eu tive que matar 90 kills, né? Porque eu fiz 3 quantas diferentes. 90 kills, né? Então, foi bem enjoativo, né? E, às vezes, quando você trava em uma arma, é muito chato de você sair. Aí, às vezes, toma umas balas aqui, pelo amor. Mas, é isso. Essa aqui foi. E, por último, é a missão de guardião, né? Porque, basicamente, a missão vem que tem. Que é, basicamente, uma missão que você tem que matar 20 inimigos, né? Que são bots, né? A pelo menos 10 metros de distância em partidas guardião Dust 2. Então, é bem similar à missão olho do furacão, né? Que é uma de mata-mata e outra de guardião. Só que, nessa de guardião, a gente tá no bombsite B, né? Na Dust 2. Que eu vou entrar aqui no mapa pra mostrar todas as dicas pra vocês. Bom, galera, é o seguinte. Estamos aqui na Dust, tá? O bombsite do guardião, é aqui, como eu disse, é no bombsite B. E, é isso. A gente vai começar o seguinte, né? A gente vai começar de USP. Deixa eu só comprar aqui uma USP. E, a gente vai estar zerado de grana. Então, não adianta comprar bang, nem nada do gênio, que não vai dar certo. Então, você vai estar zerado de grana, só de USP. Então, a gente tem que, pelo menos, matar 10 metros de distância ou menos. Se passar 10 metros, não conta skills, tá? Então, é basicamente isso. Então, assim, no primeiro round, o que eu achei melhor pra gente fazer? Eu, por exemplo, eu ficava aqui nessa posição. O que é uma posição bem curta. A não ser que ele venha pro altar, e uma pessoa aqui, ele ficava nessa posição aqui, tá? Então, são duas posições que, geralmente, os bots vêm aqui, e eles passam por aqui e plantam. Então, no primeiro round, era muito útil isso, tá? Então, é isso. Depois que você matar os 5 bots, né? A 10 metros de distância, o que não é muito difícil. Você vai ter dinheiro pra comprar, por exemplo, uma M4, mas... Tá, eu vou estar de... Não, vou comprar uma M4 aqui. E bang, tá? Então, pelo menos, o seu companheiro de equipe tem que ter, pelo menos, uma smoke. Então, pelo menos, o seu companheiro de equipe smoke aqui, pra você não tomar daqui. E um, fica aqui. Eu, por exemplo, ficava muito nessa posição, esperava os bots vim, ficava estrifando, esperava os bots vim, bangava aqui, e matava os bots. Era muito fácil. É claro que o seu companheiro de equipe, ele, geralmente, cuidava, né? Janela e coisa. Então, ele sempre ficava esmulcando essa área, né? Porque se você não esmulcar isso aqui, os bots, eles vão te matar daqui. Então, tem que ter esse smoke. A não ser que os bots varem a smoke, que é possível, né? Você sabe como o bot do CSGO é meio cheatado, né? Eles varem a smoke sem saber. Então, é isso. Então, basicamente, aqui, o companheiro daqui, ele ficava olhando, né, janela e porta. Então, ele sempre ficava aqui, esmulcando, olhando essas duas posições. E, por exemplo, e um ficava nessa posição, que era eu. Então, eu esperava os bots vim, né? Bangava, né? E já dava, tentava pegar as kills, né? Qualquer coisa, se eu já visse, né? Eu, aí, qualquer coisa, se ele não conseguisse controlar o rush daqui, aí eu vinha aqui, causava. Ou, por exemplo, podia usar uma bang, mais ou menos aqui, também, pra cegar os bots. Então, geralmente, essas posições funcionam muito bem. Eu não tive muitas perdas, assim, de round. Então, essa tática, assim, pra mim, funcionou bastante. Já no segundo round, você já poder comprar, por exemplo, M4 e flash é essencial. Então, não sentir essa missão muito difícil. Mas, essas são as dicas pra você passar elas com mais facilidade e fazer mais pontos. Mas, de geral, é isso. Espero que você gostasse desse vídeo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de se acessar se eu gostei. E de seguir aqui o canal pra não perder outros vídeos como esse. É isso, galera. Valeu, até a próxima. E fui. Tchau, 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 tchau.